E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra, galera, olha isso aqui, vamos com tudo, nós vamos pintar a moto como prometido, olha isso aqui galera, eu já deixei tudo separadinho aqui ó, no esquema, vamos jogar pra cá, vamos jogar pra cá, vamos jogar pra cá, vamos jogar pra cá e vamos jogar Galera, é o seguinte, antes de pintar nossa moto aqui, eu vou fazer a gameplay também, depois vou invadir a pedreira ou a floresta nível 3, se aparecer uma caixinha de evento ali também vou cair pra dentro, beleza? Eu gostaria de pedir pra você se inscrever no canal, você que não é inscrito, deixar o like, compartilhar o vídeo com o amigo de vocês e o mais importante, marcar aquele sininho de notificação ali, beleza? Que o YouTube não tá notificando, então vocês ficarem cientes aí, valeu? E se você não receber notificação, pode botar no canal que tem vídeo todo dia, é de 2 a 4 vídeos todo dia, beleza? Então galera, vamos lá, vamos ter enrolação lá, olha a nossa moto como é que tá aí galera, e eu cheguei gastando já textura nessa moto aqui, a votação de vocês hein galera Vamos lá, vamos clicar aqui, beleza? Opa, tem que clicar aqui na moto aqui, vamos colocar a textura aqui, show de bola Eu coloquei a continha aqui galera, pra não ficar nada sobrando, porque tá aqui, eu já vou direto pro... pro evento aí, pra gente poder arrebentar Tá, vamos lá galera, vamos pintar aqui, olha esse barulhinho do jet, haha, moleque, top demais, vamos jogar pra caçar cenoura aqui, beleza? Rapaz, olha isso aqui cara, olha que moto é essa cara, que moto é essa? É impressionante mesmo, tá linda demais, haha, rapaz, olha... show de bola, show de bola galera, show de bola Vamos ver aqui, não dá pra abrir, vamos clicar aqui, beleza, show... vamos clicar aqui galera, que eu vou tirar a mochila, tá? Tô perdendo, ó, caraca, ó meu boneco, todo zoado, uma roupa de cada, haha, uma roupa de cada, beleza, vamos pegar a mochila aqui Pô, é na moto filhão, é na moto, tudo, é lá, porque eu tô no bagulho ali, vamos botar a mochila aqui, beleza, show de bola, vamos botar aqui E agora, o que a gente vai fazer aqui galera, o que a gente vai... vou deixar aqui a parada aqui Então vamos lá, vamos lá, vamos botar um dirigir aqui, vamos farmar Deixa aí, deixa aí no comentário aí galera, o que vocês acharam da pintura da moto aí, se ficou irada mesmo, se ficou top E vamos lá, vamos lá, será que sai atualização hoje de last day galera? Será? Não apareceu nada aí, ninguém falou nada Então vamos lá, vamos lá, vamos com tudo Galera, vou falar uma parada pra vocês aqui, o que aconteceu aqui Vou botar um dirigir, quero fazer um teste com essa moto aí Impressionante, opa, tem um eventozinho aqui, ó O evento do contrabandista, vou pegar também, depois Eu gravei zerando o bunker Na verdade, quando eu fui editar, cadê o vídeo? Não acredito nisso, pessoal Eu pensei que tava gravando, mas não estava gravando Brincadeira, deu um BO aqui no gravador aqui E eu perdi tudo, cara, eu tinha feito tudo, a gravação todinha Porra, fiquei bolado, nem fez vídeo abrindo baú Nem fez vídeo abrindo baú Mas vamos lá, vamos lá, vamos por aqui, ó Cá, moleque Olha isso Nossa moto tá carne de pescoço A moto do dia da rebruxa Vamos lá, boladão Até com a cabeça de abóbora nós viemos daqui Capacete de abóbora Porque aqui nós é insano aqui Vamos lá, no miudinho aqui Todo mundo sabe qual é a estratégia que o tubarão usa, né? Vai pela rebeirada aqui Não gosta de sair invadindo, né? Porque sempre dá problema, ó Ó, ó Vamos pegar o total aí Duas, três Já era Arrancamos ele no meio aí Show Pano Pano eu não quero, né? Vamos pegar essa fruta aqui Fruta é sempre bom, hein, galera? Vamos lá Minha garganta tá ferradona, galera Esse resfriado me pegou de jeito Então eu fiquei ferradão mesmo Vamos lá Vamos com tudo aqui, galera Vamos com tudo aqui na beiradinha aqui, ó Já pegamos um candango ali de boa O sinistro é que ele vem rapidão, né, galera? Ele vem muito rápido E de... E... Às vezes não dá, cara Ele vem dois, três E isso se complica todinho Galera, é o seguinte Deixa no comentário aqui Quem já pintou a moto Quem já conseguiu a textura Quero ver aí Quem já conseguiu a textura aí Pra me tá aí Vem até um, dois Demora aqui, ó, galera Show Peguei por trás ali, beleza Tá dando um lagzinho aí Mas vamos que vamos Vamos que vamos que Aqui nós é insano mesmo Entendeu, galera? Fala que vocês conseguem, tá? Vocês conseguem A textura da moto de vocês aí Ah, mas eu não tenho moto Pô, não custa nada Você pega aí E depois você... Quando tiver a moto Você já vai ter essa textura Tomara que a Kefi não tire, né? Próxima atualização Que deve tirar o Halloween A Kefi não tire do jogo Essa textura Esse capacete aí E deixe no jogo, né? Um item que nós conquistamos Vamos lá Vamos lá Vamos na disciplina aí Depois que eu zerar aqui Eu boto minha mochila E saio pegando tudo que tem direito Isso aí, garoto Isso aí Vamos lá Vamos lá Rapaz Faz um big zag aí Beleza, beleza Não fez um bi nenhum Quando chegar na nossa moto lá A gente pega e começa a invasão aí, galera A gente pega e começa a invasão aí E eu vou seguir a dica do inscrito aí Que falou Opa Opa Show Passando aqui bonito Dois Três Já era Caiu aqui na nossa frente aqui Ah, largou um dente, né? Tem que largar um dente, né? Pô, só quer largar pano Pô Pano Pano velho Vamos lá Vamos com tudo aí Esse paninho é bom Que ajuda a gente a fazer nossas armaduras, né? O tubarão só vem Aí eu vim com o kit médico Ele é porque dá Bastante vida, né? Tudo de uma vez E ultimamente eu tenho morrido de bobeira Eu tenho morrido de bobeira Um descuido Um descuido de bobeira mesmo, galera Vamos lá Beleza Ele tá com Olha esse, galera Ele tá com Aquele devastador Show Vamos comer aqui, ó Ó O que vale a pena as frutas, galera Fiquei full só com as frutas que eu peguei Entendeu? Olha aí Devastador Eu vou pegar aqui, beleza Show O resto a gente pega depois, beleza, galera? O devastador dele tá com quanto de vida? Tá cheio o devastador dele Cara, que isso Rapaz, não gastou nada em mim aqui O devastador dele? Ah, não, não Tô confundindo O dele é esse aqui, pô Já ia pensar logo que era bug, né, galera? Que ele me deu porrada também Mas vamos lá Vamos lá Chegando na nossa telaquina ali A gente começa a invadir pra meiuca, hein, galera? Começa a invadir pra meiuca aí Que não, tô cuspindo a gente Beleza Show Já era O bom do facão, cara Porque o facão é muito rápido, cara Muito rápido mesmo Então ele consegue dar 3 Antes do segundo Cuspe do Daquele zumbi Esqueci o nome daquela porra Daquele zumbi Mas vamos zumbi verde Olha lá assim mesmo Zumbi verde Ó Show Arrancamos o cucurucu dele ali Caiu de joelho ali, ó Beleza Show Pega aí Beleza Show Mais umas Tops E agora vem o cara com a pá Se eu não tivesse com o pá Aqui igual daquela vez Lembra, galera? Eu não ia conseguir o cara da pá Mas Beleza Show Vamos comer aqui, ó Vamos comer aqui Vou comer aqui, beleza Vamos comer duas aqui Ficar quase full Quase full Vamos ver esses zumbi Que se... Ah, pronto Um dente ali, hein, galera Esse camarada aqui Vamos pegar a pá dele Vamos pegar a pá dele Beleza Show Depois eu volto aqui pra pegar as paradas Vou fazer o seguinte Vou deixar essa parada aqui Vou deixar a corda aqui E vou deixar o pano aqui Depois eu volto pra pegar essas paradas aí Beleza Esse aqui dropou o quê? Dropou corda Vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu ver aqui Como é que tá Pra gente tentar ir centralizado certinho É de boa, né? Galera, minha moto tá irada Minha moto tá muito linda mesmo Vamos lá, ó Tem um cachotinho aqui Beleza Vamos abrir aqui E vamos pegar aquele zumbi de costa ali, galera Vamos pegar aquele zumbi de costa Show de bola Ô, garoto Veio uma Glock Veio comida Veio água O resto eu pego depois Rapaz Veio Glock, galera Veio uma Glockzinha usada Beleza Show de bola Vamos lá Sapeca ele aí, ó Ele vai cuspindo a gente A gente pega ele ali, ó Rapizão 3zinho ali, ó Show Já era Vamos ver que ele brotou pra gente aqui Botou um cartãozinho Depois a gente pega E esse aqui brotou Caraca, tá chato, hein? Tá brotando só Ih, ela pegou a gente, cara Nem vi, galera Nem vi E tá onde esse zumbi aí, cara? Surgiu do nada Depois a gente pega aí Vamos pegar esse bagulzinho aqui, ó Tomou bem, galera Tomou bem aqui na fita aqui, ó Cadê? Vamos com a minha paradinha ali Que já encha Pega aí, pega a água aí Show Beleza Esse baú aqui já abrimos Vamos direto aqui no miudinho Na disciplina aqui, galera Vamos até o final Quem sabe Beleza, show Arrancamos ali no meio ali Show Já era Já caiu Rapaz, o que que tá acontecendo Que esse zumbi não... Beleza, pega o grandão aí Vamos lá, vamos lá Vamos pro tudo, galera Vamos pro tudo ficar ligeiro aí Ficar esperto pra ele não dar Aquele furo mortal dele Nem vai dar tempo Partimos ele ali Partimos as pernas dele ali, beleza O garoto bom Eu vou fazer o seguinte Vou tirar a água aqui Vou usar E vou pegar o dente aqui, hein, galera Vou pegar o dente aqui, beleza Vamos lá, vamos lá Vamos lá no nosso objetivo aqui A estratégia é essa Chegamos aqui, beleza Vamos direto aqui embaixo Comer a parada aqui, galera Antes que a gente Vamos comer uma lata dessa daqui Que a gente já fica logo Boladão, né, sinistrão Apareceu a mensagem A mensagem vem muito rápido, né, galera A mensagem ali Podia dar pra gente ler Eu tava prestando atenção aqui no jogo Aí vem a mensagem ali Eu vi negócio de grandalhão Grandalhão, será que ele tá aqui na Na parada aqui? Vamos lá, vamos lá Vamos lá A gente pegar esse lobo mal aqui Show, que ele vai atrapalhando depois Depois a gente pega essa parada aí dele Quero nem pegar nada dele agora Ó, galera Baúzinho que nós já abrimos O outro que a gente já abriu aqui também Vamos ter que pegar aquele grandão ali, hein, galera Vamos pegar aquele grandão ali de boa Tirar bastante vida dele ali Aí vai vir outro zumbi ali Que é chato pra caraca, né, galera Ó Vamos lá Pega a lobeira aí, ó Beleza, show Já matamos o lobo E a gente só fica com o grandão ali É, rapaz Não tô deixando eles pular não, hein, galera Tô sinistro mesmo Vamos ver o grandão dropou pra gente aí, galera Caraca, cara Que isso, hein Vamos lá O que que tá vindo ali? Ah, outro grandão Outro grandão Que era o... O Big One, né, galera Vamos lá Vamos com tudo aí que a gente aqui Carne de esposa Tá acontecendo aí com o jogo O boneco não pula, rapaz É, mas tá maneiro Vamos lá É Vamos indo na disciplina no miudinho aí Que a gente... Show, show de bola Depois eu volto aqui Todo mundo sabe que eu faço Opa, pegamos um dentinho aqui É, galera Não tá muito bom não, hein Não tá muito bom Melhor eu tô na floresta Nível 2 Nível 3 Nível 1 Porque, porra Não vem as paradas aqui, cara Cadê a porcaria da... Vamos comer aqui, galera Vamos comer aqui uma parada Que não ficar... Ficar bonita aqui na fita Que beleza Show Só com um facão Eu vou limpar essa parada aqui Será, galera? Ah, aqui tem uma paradinha aqui, ó Ó, tem uma paradinha aqui Já ia passar direto aqui É que o mapa tá muito grande Eu acho que tá fazendo... Eu fazer... Se eu for fazer aquela parada ali Opa, a gente pega essa parada aqui Vamos pegar esse cara aqui por trás Se eu for fazer aquela parada de... Do X ali no mapa ali Acho que não tá dando certo não, hein Entendeu? Pode ver que tem um luba aqui, ó Caído aqui Tem outro zumbi ali, ó Vamos pegar ele Show Vamos lá, outro zumbi lá Vamos ver Vamos ver se ele dropa alguma coisa, né, galera É, moleque Caraca Esse... Ai, dropou o olho, hein Dropou o olho Vamos usar essa parada aqui Vamos botar aqui no lugar Aqui o olhinho dele ali Beleza, show A gente vai fazer esse mesmo esqueminha aqui, ó Carinha Pegamos a sacola ali, ó Vamos lá, vamos lá Até o final lá Eu acho que pegamos tudo Não, tem um zumbi aqui Vamos lá Vamos lá Que aqui a gente... É o zumbi rápido Vamos lá pro grupo dele Vamos lá pro grupo dele Não dropou nada, hein, galera Não dropou nada Vamos lá Direto pro final É, galera Não tem nada não Eu, pelo menos, não achei nada Vamos aqui, ó Vamos aqui nesse espaço aqui Beleza, show Pegamos o luba ali Vamos até o final, né Tá aberto Tem outro aberto ali Tem uns candão caído ali E... Deu ruim, galera Deu ruim Não veio uma... Não veio uma parada aí, ó Tá maneiro Galera, deixa eu no comentário O que vocês acharam do vídeo Se vocês gostaram Deixa eu no comentário também Ideias de vídeo Mito ou verdade, galera Essa série é top Eu sei que vocês curtem Traz aqui pro tubarão Mito ou verdade Manda no meu e-mail Manda na mensagem lá, entendeu Mas tem que ser top, hein, galera Tem que ser top, valeu Tem que ser top aí, beleza Eu vou encerrar o vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Tamo junto, abração Fui Tchau, tchau, tchau E... Tchau, tchau Tchau, tchau